Música Está no Ariel Douglas Félix Show, o talk show mais careca da internet. Antes de chamar o entrevistado, eu queria fazer um pedido pra você. Se você assistir esse vídeo até o final e você gostar, deixa seu like. É muito rápido, é só clicar no joinha e você não sabe como isso vai me ajudar. Eu queria chamar logo o convidado pra gente não enrolar muito, porque se você clicou nesse vídeo, você viu o nome dele lá. Então vem pra cá, Serginho Rodiakoff! Eeeeeee! É, Serginho! Bem-vindo, senta aí. Valeu mesmo, foi uma honra, um prazer estar aqui, cara. Valeu. Mas eu sou teu fã, pô, foi muito engraçado. Eu sou teu fã. Você parado, sério, assim, morreu de... O Daniel Cury, também, a galera do Parafernália, me amarra todo mundo lá. A galera é show. Eu ainda não gravei um vídeo naquela época, mas... Mas dá tempo aí, a galera da Parafernália estiver assistindo, pode chamar Daniel Maracujá, agora Maracujá, o chefão da Parafernália. Tá aí o Serginho, que quer fazer uma parada com vocês. Rodiakoff é de onde esse sobrenome? Eu acho que é inventado, eu não sei, porque meu bisavô, minha bisavô, vieram da bisavó da Polônia e o bisavô da Rússia, vieram fugindo do comunismo e tal. Eu acho que eles chegaram aqui e eles inventaram esse sobrenome, então era o sobrenome deles lá mesmo, eu não sei. É a família do pai da minha mãe, é o nome de solteiro da minha mãe. O meu sobrenome é Mendonça, mas aí eu acrescentei o Ronjakoff no meio do meu nome, porque eu conheci um cara do cartório lá de Paraná e deu certo. Sua infância já foi dentro do meio artístico, né? Eu era bonitinho, tinha cabelo liso, meu cabelo era na Ferrari da época, pô, agora ficou esse miojo aqui, mas eu era bonitinho, tinha olho verde, gordinho e tal, espevitado, não tinha vergonha de falar com as pessoas, era comunicativo. E aí minha mãe foi me colocando pra fazer teste de publicidade, essas coisas, foi quando eu conheci o Rafael Monteiro, conheci a galera toda da publicidade infantil, meus atores de Mirim na época e fui indo, né? Porque era muito maneiro, fui aprendendo a escrever, a ler e aprendendo a interpretar. Minha mãe é atriz também, então ela me ensaiava, me adestrava direitinho e eu fui levando a vida assim. Com que idade foi que você... Pô, o meu primeiro trabalho na Globo falando, legal, foi a escolinhazinha do professor Raimundo, que o Rafael Monteiro fez também, que a maior galera bacana fez, o Diego Rastiong, enfim. E foi ali que eu vi que eu tinha que decorar, que eu tinha um time de comédia, que agradou, o pessoal se amarrou. Mas a publicidade foi bem antes. Publicidade foi, o primeiro comercial que eu fiz foi com o Carlos Manga dirigindo, era de um tênis que tinha, da Estrelinha. E tinha uma pista de autorama, assim, eu tinha que fazer assim com o tênis, o tênis era o carrinho, eu ia andando, sabe? E, pô, foi muito legal, gravou na Taiko, né? Eu lembro que a Frida, ela era produtora desse comercial, né? Aí eu lembro que ela falou assim, ah, ele precisa, quer um busto, Serginho? Você prefere dar umas voltas correndo aí? Eu, pô, prefiro correr. Eu era toda agitada, elétrica, né? Pô, muito engraçado. Mas você tinha quantos anos? Tinha quatro nessa época. Você gostava do que estava fazendo ou era mais os pais, né? Porque às vezes a gente pensa que é o pai que está, ah, vai lá, e o garoto não quer nada. Eu sou leonino, né? Então eu sempre gostei um pouco de aparecer. Quando eu vi que a galera achava graça, quando eu decorava um texto, eu fazia uma piada, eu comecei a tomar gosto por isso. Mas, e também o lance que eu era bonitinho e tal, não tinha vergonha. Mas, pô, eu lembro que teve um momento assim, já com uns 12 anos, que eu lembro que era muito difícil, que eu fiquei muito gordinho em uma época e tinha o cabelo meio liso, assim, um estilo meio americano, então era difícil combinar um pai, um ator para fazer a família comigo no comercial, num trabalho. E aí eu estava já pensando assim, ah, vou desistir, vou parar de ficar com isso, que eu, pô, estava difícil mesmo nessa época, com 12 anos. Foi quando eu entrei num projeto aí de grupo musical infantil, aí dei uma emagrecida, aí logo depois eu peguei meu primeiro elenco na Globo. Foi tranquilo conciliar com a escola? Que você virou a estrela da sala, né? Pois é, cara. Assim, o meu primeiro trabalho, a minha primeira novela na Globo foi meu bem-querer. Eu fiz filho do Zé Maia, foi em 99. 98. E aí, pô, mudou bastante, a galera, pô, começa, você aparece na televisão, quando eu apareci na Terra Encantada, no programa da Xuxa, com esse grupo infantil, que eu cantava e tal, tinha as coreografias, já deu uma mudança, as gatinhas que tinham lá no colégio umas gostosas, elas já começaram a me dar mais mole, assim, isso com 12, 13 anos, né? Mas na Malhação, quando eu fui pra Malhação, eu já tinha me mudado pra Copacabana, eu morava na Glória, aí estava em Copacabana, estava pensando assim, pô, vou fazer novas amizades, jogar muito futebol de praia, estava no colégio lá em Ipanema, conhecendo a galera maneira, Quantos anos eu ia na Malhação? Estava com 15 pra 16. Ficou quanto tempo na novela? É, eu fiquei 5 anos e 8 meses. Você queria ser ator desde que você conhecesse o meu artístico? Pô, eu batalhei a vida inteira pra conseguir, né? Eu não imaginava fazer Malhação na minha vida, porque eu achava que só entrava lá ator sarado, mais velho, eu entrei com 15 anos, que é uma fase que, até meu bem-querer também foi 13 anos, eu estava com aparelho cheio de espinha, quase ninguém trabalha nessa idade. Mas aí eu dei essa sorte, e aí o mesmo diretor, o Marcos Paulo, também falecido ele, que me botou no meu bem-querer e na Malhação também. E a Cissa Castelo, que era produtora de elenco lá na época. E aí no primeiro ano eu ficava muito nervoso ainda, frio no estômago, fui aprendendo, tinha Daniel Oliveira, tinha Roger Gobê, Priscila Fantins, Samara Felipe, tinha uma galera muito boa ali no elenco, eu fui aprendendo mais sobre a vida, né? Ficando mais maduro e tal, conhecendo mais sobre vários assuntos. E só quando no segundo ano, assim, que teve uma cena que o Cabeção era mais American Pie, ele estava preocupado com o tamanho do Bilal dele, ele acabou usando uma calcinha que era da meia-irmã dele na novela, Fernandinho Janopi. E aí foi aí que eu comecei a ter que perder a vergonha, o Espinelo, o diretor, falou, você tem que agora perder a vergonha, fazer, porque vai ficar engraçado, você vai dar um salto, você vai ficar muito mais reconhecido. E é isso aí, Samara. E gerou uma identificação muito maior, né? Sim, aí eu gostava de fazer, tinha vergonha e tal, mas eu achava maneiro também, né? Viu o reconhecimento na rua, principalmente dos homens, né, cara? A mulherada, pô, achava legal também, curtia, mas era bacana ver o reconhecimento dos homens, né, que achava engraçado, se identificavam. E aí, é lógico, eu comecei a pensar assim, pô, no terceiro ano, tá na hora de sair, começou a vir esses papos, né? Pô, tá na hora de sair da malhação, senão você vai ficar muito marcado. Até o Ricardo Watson mesmo, antes de completar quatro anos, ele veio falar comigo, pô, você tem que sair da malhação, senão você vai ficar marcado. Eu já achava que eu tava mesmo, não tinha mais jeito. E como eu não era contratado por obra, assim, por muito tempo, era só um ano, mais um ano, então eu lutava pra ficar, sempre quando tinha virada de elenco. E eu pensava assim, ah, quando eu sair daqui, se eu ainda tiver, ainda vou ser lembrado mais uns três anos, né, depois que eu sair daqui, vou ver se eu viro DJ, que eu tava nessa fase de curtir umas festas e tal. E eu pensava nisso, mas, e fazer teatro também, e malhar, né, pensava nisso. Vou malhar, vou ficar grandão, que eu vou virar galã. E eu tô tentando, desde que eu saí da malhação, eu tô tentando ficar galã, ficar... E você acha que ficou marcado pelo cabeção, a galera ainda chama, ou deu uma diminuída? Pô, eu, graças a Deus, cara, assim, na época eu queria me livrar, me desvencilhar, quando a Globo me contratou pra ficar três anos lá, né, mesmo eu saindo da malhação, aí por isso que eu saí, aí fiquei um tempo parado fazendo teatro, fiz duas peças, aí fui fazer Pé na Jaca, que o Ricardo Watson não tinha me prometido, vou te botar num papel diferente e tal, só que, o que aconteceu? A novela toda era meio cômica, então não combinava o Serginho Jacó fazer um papel diferente da malhação ali, muito diferente, porque a novela toda tinha aquele ritmo acelerado, aquele time de comédia frenético. E aí acabou que, não sei, o personagem não bombou tanto da metade pro final da novela, mas no começo foi até bacana. Eu concentrava com Marcela Dinei e tal, a gente tinha mais ceninhas. Você queria fazer alguma coisa mais dramática ou você queria apostar na comédia? Pô, eu tinha feito um curta-metragem com a Viviane Araújo, até com o Rodrigo Rocha, que é produtor lá do Caldeirão do Hulk, só que eu nunca vi esse vídeo. Foi a primeira coisa que eu fiz assim, mais séria, que eu tinha umas cenas bem boladonas, meio Nelson Rodrigues, assim. Cara, na malhação, sempre quando tinha uma cena assim, por exemplo, lá, a Miyuki vai embora, o Ogromóvel pegou fogo, eu sempre chorava. Eu fazia, a minha chance de mostrar que eu sei fazer uma cena chorando. Olha que boiola. Mas aí eu fazia, porque eu achava que, tem que mostrar que eu sei chorar. E aí era isso. Lembra que teve uma cena que o Gigabyte pegou fogo, todo mundo lá emocionado, cansado, três da manhã. Aí a cena grande terminava com eu chegando assim, só que aí eu já estava desconcentrado. e eu, ah não, gente, cristal, 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 não estou conseguindo. Todo mundo, porra, Sérgio, não, faz assim, três e meia da manhã, o Gigabyte pegou no fogo, de verdade lá. E a fama, né? Porque você provou disso na idade de ouro, né? Que foi adolescência, jovem. Quais foram as maiores vantagens que você teve, comparado, por exemplo, comigo, que na minha adolescência nem nada, eu, porra, não fazia porra nenhuma. Era ferrado. Pô, eu tive muitas oportunidades, eu aproveitei bastante, sabe? Eu, às vezes, a gente sempre acha que pode aproveitar mais, né, cara? Eu era muito tímido, ainda sou, mas, pô, e eu sempre, a gente tem essa maneira de ficar, eu achava que, ah, não, o melhor ainda está por vir, calma, eu sempre esperei muito, então eu perdi algumas oportunidades aí, né, porque eu estava no auge, estava no ar da malhação, mas, pô, eu aproveitei bastante, eu viajei, conheci muita gente maneira, tive reconhecimento, tirei foto com muita galera, dei muito autógrafo, na época que não tinha nem celular com câmera, e aí depois quando veio, assim, foi na época que eu saí da malhação, né, então eu não pude interagir muito pelo meio eletrônico com a galera, pela web. Teve um episódio que foi, de certa forma, polêmico, né, que foi aquele vídeo seu da entrevista, o quanto isso pesou pra você, você acha que pesou negativamente, eu queria que você desse a sua versão, né? Aquilo lá foi o seguinte, cara, foi num sábado, eu acordei assim, olha, minha mãe, ó, você tem um evento pra ir que a moça lá da Elite te arrumou, aí você vai, aí eu cheguei no aeroporto, pô, mãe, não quero ir não, tô cansadão, cara, não, você vai gostar, você vai gostar, cheguei lá, tava o Marcos Gimenez, tava a maior galera, e aí eu falei, o que que é isso? Onde a gente tá indo? Cara, é uma festa, tipo uma rave, caraca, uma rave, beleza, uma inauguração de um hotel, cheguei lá no sábado, assim, meio dia, tava todo mundo meio que virado, assim, as modelos, tudo andando assim, que nem zumbi, eu falei, pô, maneiro, aí tá, almocei e tal, fui pra piscina, só que aí eu comecei a beber desde cedo, e aí não jantei, em vez de pedir uma pizza e tal, eu continuei bebendo e tal, aí tinha uma, a galera assim, os famosinhos, o Bruno Gagliasso, o Marcos Cercundini e tal, o pessoal ia se encontrar num apartamento lá pra fazer uma entrevista e que ia ter uma social lá, antes do grande evento lá, e aí eu fui dar a entrevista, só que eu já tava meio cansado, né, não tinha me alimentado, tava desidratado, e fui querer ser engraçado, assim, fui querer ser descontraído, aí acabou que ela editou tudo, né, tipo, ela faz uma pergunta pra mim, você tá gostando da festa? Aí, bom, cheguei hoje, vim embora amanhã, aí no final tem o Sapinho, então, pô, e assim, eu não falei tudo aquilo direto, né, eu acho que ela foi perguntando e eu fui respondendo e tal, a gente demorou pra gravar aquilo, não foi tão direto assim, mas ficou maneiro, viralizou, né, eu não ganhei um centavo por isso, mas foi bacana, muita gente que não assistia a Malhação começou até a gostar de mim depois disso, só que eu fui fazer uma peça no interior do Paraná, e São Paulo também, com o Chaim, logo depois que eu saí da Malhação, e era inacreditável, eu entrava na sala de aula, o pessoal, Sapinho, o pessoal nem esquecia o cabeção, era Sapinho, marcou mesmo essa parada. Mas acha que chegou a te atrapalhar de alguma forma? Eu acho que talvez sim, eu não sei, porque eu lembro que antes de eu sair da Malhação, eu tava meio que cogitado pra fazer alguma novela do Manuel Carlos, alguma coisa assim, aí acabou não rolando, mas enfim, tudo bem, isso acontece, e eu acho que, lógico, prejudica, o cara é responsável, tinha bebido, não pode falar muita besteira, tem que ser objetivo, é aquele costume do video show, sempre queria fazer render a matéria, quando a gente chega na Portaria 3 antigamente era assim, o video show tava lá, a gente tinha que fazer uma matéria engraçadinha, eu fui querer fazer isso com a menina do RBR Turbo, acho que eu devia ter dado um beijo nela, de repente teria sido melhor. Chegou a investir em música? Pô, mais ou menos, não é que investiu em música, o Dino Boy corre atrás, a gente tem o RD da NH, que é o Produtor Maneiro, a gente gravou um CDzinho, só que duas músicas dele lá, inédita, o Pânico deu uma força pra gente, a gente fez até uns showzinhos maneiros, chegamos até pros Estados Unidos, participamos de alguns eventos lá, mas é complicado né cara, eu não canto pra caramba assim, o Dino canta melhor que eu. O Pânico chegou né, a divulgar bastante. Sim, Gustavo Veiga, Bruno Lamela, a galera lá maneira, eles ajudaram a gente, pra caramba, eu até fiz umas matérias com o Rodrigo Veiga também, o Scarpa lá em Curitiba, ele queria que eu saísse pegando a mulherada toda, só que não dava, eu tinha quebrado, eu tinha fraturado o punho, não tava malhando direito, tava com autoestima baixa, não tava muito confiante sabe, aí beijei só uma menina. Ah, mas não saiu no Peju né. É, mas era pra beijar umas 10 né, tipo, ele botava umas peituda do meu lado assim, e aí eu via que não rolava nada, ele queria, pego, 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 caraca, caraca, não sou assim, como é que eu tenho? Planos, quais são os que você tem? Continuar investindo em atuação, como é que você tá vendo? Então, eu tô querendo, assim, eu tentei fazer um canal, participar de um canal do YouTube, com a galera lá do Away, lá de Petrópolis, e o Diego Rashid Jong escrevia também e tal, e aí, só que aí não deu certo, a gente gravou poucas, eu participei de umas 4 esquetes, agora eu tô querendo ver se eu consigo, com parcerias aí com o Rafael, com o Domínio Multimídia, tem também o Roberto Carelli, da Oficina de Atores, tem o Edgar Ziller lá de Resente, que eu fiz um curta-metragem com ele, pessoal que vai tentar me ajudar pra eu tentar criar uns conteúdos e criar o meu canal, e ver o que acontece. Na web né? Na web. Mas TV, chega a tentar alguma coisa? Na TV foi o video show, me contratou, o Ricardo Washington me deu uma moral, pô, me chamou pra entrevistar lá, eu desenrolei com ele, eles me deram uma chance, só que eu, pô, entrei numa de querer ficar com o abdômen sarado, aí comecei a fazer umas dietas malucas, assim, fiquei muito magro, o rosto chupou, eu não posso, cara, aí o pessoal, pô, olha só, o cara tá um indigente, olha como é que ficou o cabeção, eu não posso emagrecer, cara, eu tenho que ficar sempre gordinho, mais saudável, assim, mas eu penso em fazer stand-up, eu quero reunir, assim, eu quero reunir um texto, eu tô muito tempo sem fazer teatro, mas eu quero treinar, quero me cuidar e ir vendo, analisando, vendo o que funciona. Tudo voltado mais pro lado do humor, ou você quer? Do humor, do humor, eu gostaria, tipo, me reunir com um, umas dois atores e tentar vender um stand-up aí por aí, fazer algumas turnês. Você é americano, é isso? Pois é, eu nasci nos Estados Unidos, eu tenho dupla nacionalidade, mas eu não tenho nenhum parente lá, nem nada, e vim pra cá com oito meses, fui criado aqui, meus pais são brasileiros, então eu tenho dupla nacionalidade. Agora com o Trump, eu não sei, de repente chega lá e fala, não, barrado, você nem fez exército aqui, tá maluco, tu é brasileiro, sai daqui. Mas tu já foi barrado alguma vez, entrando lá, tranquilo, né? Não, eu sempre fui lá com minha mãe na infância, fui algumas vezes, aí ano passado eu fui com o Dino Boi, aí foi engraçado, porque todo mundo foi pra fila de imigrante, né, e eu fui pro lugar que era do Passaporte Azul, que eu tinha que ir, só que só tinha mais um cara no avião, e eu tava meio assim perdido, eu tinha tomado um remédio pra dormir, só que eu não consegui dormir, aí o Trump tava meio assim e tal, aí o cara, não, 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 você vai por ali, polícia e tal, aí eu falei, ah, o cara já chegou assim, ó, você tá na cara que você, you have coke, you use coke, you have coke in your bag, não, 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 dói, careta, limpo, total, só, aí o cara abriu, fez, perdi o voo, né, o Dino Boi, pô, malucão, né, o Dino Boi, será que ele levou o Goku? Caraca, não, relaxa, tá tranquilo, aí, abriram minha bala, levaram lá pra salinha secreta, levou aquela, o cara era grande, o PM grande, tipo aqueles cara, aqueles PM que você pensa que é meio andrógeno mesmo, se você não seria feita, enfim, todo de preto, todo de preto, o cara bonitão, latindo assim, em 2 meados de altura, aí vamos lá, aí me deixou só de cueca, aí empina a bunda, olha pra frente, olha pra cima, queixo pra baixo, queixo no peito, empina a bunda, ponta do pé, e a mão, e eu lá sim, pá, empina a bunda, e ele só poupando, aí não deu nada, não tinha nada, ele tá poupando o que, teu saco? Ah, é o períneo, acho que é o períneo, vai ver se descer alguma coisa, pô, imagina, foi legal, eu cheguei em San Diego, ainda deu pra curtir uma piscina no hotel, foi show de bola, eu queria que você falasse uma coisa sua, que ninguém mais sabe, sei lá, talvez você nunca tenha revelado pra ninguém, queria ter tido tempo de fazer uma outra faculdade, uma educação física de repente, pra tentar virar um juiz, um árbitro de futebol, eu tinha, às vezes eu almejava essas coisas, pensava, conjecturava assim, pô, esse aí poderia ser legal e tal, porque a carreira de ator, meu pai é Botafogo e minha mãe é Flamengo, então eu joguei bola 4 no Fluminense, meus primos são Vasco, eu sou vira casaca, meu avô era América. Você tem algum grande medo, o seu maior medo? Pô, eu assim, eu fico muito grato de ser lembrado até hoje como cabeção, eu sei que eu mudei muito, meu olhar já não é mais o mesmo, topete também já tá meio ralim, mas pô, eu ainda sou lembrado até hoje, o pessoal ainda me incentiva, me dá força, manda mensagem dizendo, ah, pô, você é legal e tal, corre atrás, continua, você tinha que ter sido melhor aproveitado, faz stand-up, corre atrás, e isso aí é bacana, isso aí me motiva bacana, você também, pô, curtindo algumas fotos no Instagram e tal, sou teu fã, né, galera toda? Sou teu fã também, eu acho muito maneiro, e é isso aí, eu quero muito trabalhar esse ano assim, produzir essas coisas pra web, colar com a galera, conhecer muita gente, tem muito que aprender aí. Um sonho assim, se pudesse ser realizado agora, o que você gostaria de fazer? Eu já trabalhei na Globo muito tempo e tal, eu tenho que ter esse sonho, né, de voltar pra Globo, né, e assim, só eu acho que o cabeção, não teria como eu fazê-lo, porque eu tô muito diferente e tal, mas nunca se sabe, né, e eu tenho vários sonhos de voltar pra Globo, até de voltar como cabeção, eu queria ver um dia todo o elenco daquela época reunido de novo, mas acho que isso nunca vai acontecer. Agora, sem ser a Globo, sem ser a Record e tal, as emissoras, eu tenho o sonho de conseguir reunir um texto de stand-up, conseguir vender, fazer umas turnês que a galera goste, que eu volte a trabalhar com isso, que eu consiga, né, fazer o que eu sempre gostei de fazer, e deu certo uma época, e também o lance do YouTube, eu acho maneiro, eu gostaria de tirar um pouco do sustento meu dessa empresa e tal, até porque, pô, eu apareci naquele vídeo lá, né, quando o YouTube foi lançado no Brasil, e, sei lá, foi do nada, né, assim, me ajudou, me divulgou, mas também foi, tem esse lado meio pejorativo, né, que eu tava doidão. Serginho por Serginho. Quando eu era criança, cara, eu falava que eu era meio, assim, sempre fui muito, eu não tinha vergonha, eu falava com todo mundo, aí, na adolescência, eu fui ficando meio travado, meio tímido, eu não sei se, porque, eu não tinha vergonha de ser gordo na infância, porque eu era grandão, só que aí, quando, na adolescência, eu comecei a não crescer tanto, e continuei meio, aquele corpo de coxinha, aquele quadril, o ombro estreito, aí eu comecei a ficar meio curcunda, comecei a ficar mais tímido, mais retraído, mas aí o que me salvou foi o teatro, eu comecei a fazer, né, piada, eu comecei a me soltar, ver que eu podia agradar, né, fazendo rir e tal, só que eu mesmo, nunca fui um cara muito extrovertido, nunca, eu sempre tive, às vezes, algumas tiradas e tal, mas eu sempre conquistei a galera, assim, eu fui ficando na malhação, porque eu não chegava atrasado, não errava muito texto, e falava pouco, ria de tudo, né, ficava interagindo numa boa, e, porque eu tenho um temperamento meio, eu tenho energia meio pesada, assim, tipo, no sentido de ser energético mesmo, intensidade, então, às vezes, pode, né, fugir um pouco da sintonia coletiva da galera, da frequência, e, se tornar uma pessoa inconveniente, fazer brincadeira chata, eu lembro que no final da malhação, eu já tava meio assim, sabe, eu falava umas pélulas, soltava umas abobrinhas, assim, principalmente pro elenco feminino, assim, as meninas devem, mas eu mudei, eu mudei, eu tô bem mais tranquilo agora, se você voltasse no tempo, o que você diria pra você, do início da malhação? Ah, cara, pô, se eu pudesse voltar no tempo, chegar naquele Serginho, assim, Serginho, você tá gravando muito, tá viajando pra caramba, pô, aí, final de semana agora, você não vai ter nada, o que você vai fazer? Você quer ir pra rave na corelinha? Não, toma esse rivotril aqui, fica em casa, em vez de ficar na malhação, até mandarem você ir embora. Tá bom, isso aí, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito isso. Você assiste ainda na malhação? Assisto. Gente, eu queria agradecer, aqui, a sua entrevista. Aê, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, então, eu queria contar com o seu like, queria contar com o seu comentário, queria contar com a sua inscrição, tem vídeos novos pra você assistir, queria agradecer ao Rafa, ao PH, aqui do Condomínio Multimídia, ao Márcio, pela oportunidade de estar gravando mais um programa, e até o próximo. Valeu! High five a todos!